R$1.000! Como assim, gente? R$4.000? E eu paguei 100 dólares, que dá no máximo R$400. Não tem nexo, gente! Dez vezes! Tô impressionada. Franguinho delícia, arroz, feijão, batatinha. Tudo que quem fez foi o David hoje. E o da Jordan? Ai, que delícia! Agora a gente vai comer esse... Tô tentando abrir. Essa sobremesa que já tem aqui no canal. E é isso, meus amores. Como eu disse pra vocês, eu ia mostrar só o almoço mesmo. Porque mais tarde a gente vai... No Walmart vai dar uma volta e aí eu mostro pra vocês tudo que tem no Black Friday. Mas se eu for esperar pra gravar e depois postar pra vocês, hoje vocês não teriam vídeo. Então eu vou postar esse vídeo. E aí vai ter a parte 2 do vídeo, né? Que eu vou postar amanhã. E vou postar amanhã bem cedinho. Porque eu vou gravar tudo hoje, já vou editar hoje. E aí amanhã eu posto. Eu vou deixar programado pra postar bem cedinho amanhã, tá bom? Você precisa fazer a comparação dos preços da vida. Que nem você fez do... Pois é, gente. Um absurdo. Eu falei pra vocês do liquidificador. Eu posso fazer uma comparação também. É um absurdo, gente. Não tem... É o que eu falo. Se vocês quiserem comprar alguma coisa no valor do Brasil, compensa vocês comprarem a passagem, passearem aqui, comprar o produto que vocês querem e aí sim vocês voltam pro Brasil. É mais barato. E ainda deve sair mais barato. É um absurdo. É mesmo que um hotel, passagem e tudo. Então é isso. Cliquem em gostei, me sigam no Instagram, se inscrevam no canal e até amanhã. Beijinho.